Olá bonequeiras, bom dia nessa sexta-feira meninas, eu estou aqui de frente com a janela aqui do meu ateliê, lá vocês podem observar lá o Morro de Santo Antônio, né, fica bem de frente aqui com a minha janela, é um visual que eu gosto muito de abrir a janela logo cedo e já olhar, né, que é muito bonito esse morro, né, essa vista aqui da cidade de Caraguatatuba. Bom meninas, hoje nós vamos fazer uma aulinha bem simples, tá, uma aulinha dessa almofadinha de nuvem, eu escolhi uma peça simples para a gente fazer hoje nessa sexta-feira, porque a gente tem aí o final de semana, né, o sábado e o domingo, tá, para a gente estar produzindo, né, algum trabalho aí para poder vender na semana que vem, tá? Essa peça, gente, é uma peça que vocês devem ter visto muito aí pela internet, muitas artesãs já fazem, né, esse trabalho, mas comigo vocês vão fazer todo o passo a passo, tá, agora aqui nessa aula que nós vamos fazer aqui seguido, tá? Eu coloquei os moldes, gente, aqui na descrição, tá, da perninha, do corpinho aqui da nuvem, né, da parte da nuvem, também ensinei vocês uma forma fácil de estar passando aqui para o tecido, o risco dos olhos, né, da pintura aqui que nós vamos fazer, também uma forma simples de pintar, então é um produto que vocês vão poder fazer assim, ó, rapidinho, tá, e ganhar um din-din mais rápido, tá, então eu tenho vídeo-aulas aqui no canal mais elaboradas, bonecas mais trabalhosas, né, ótimas também para venda, porém a gente precisa de peças que a gente faça e tenha um retorno mais rápido, né, também um valor mais em conta, também mais acessível ao nosso cliente, tá? Essa nuvenzinha, gente, vocês podem enfeitar, pode fazer ela em tons de rosa, colocar lacinhos, gravatinha, né, dependendo se menino, se menina, né, então aí vai ficar muito ao gosto de vocês a decoração, então, dessa nuvenzinha. Então, a minha intenção aqui foi passar para vocês o molde, né, para vocês fazerem essa peça bastante comum e bastante querida, né, e decoradores de festa também gostam muito dessa peça. Então, eu já vi, é, muitas festas decoradas, então, com esse tipo de trabalho, né, com as nuvens, as nuvens, então, penduradas ali no painel e tudo mais, eu já vi aí pela internet muitas decorações de festas, né, com esse tema de nuvem. Também chá de bebê, eu já vi com essa decoração, enfim, gente, é uma peça, assim, que tem um largo campo, né, de trabalho para vocês estarem oferecendo aí para os clientes, tá bom? Então, vamos à aula, meninas, se inscrevam aqui no meu canal, tá? Não se esqueçam, gente, de deixar o joinha também aqui no vídeo, caso vocês tenham gostado desse vídeo e também do visual lá do Santo Antônio, do Morro de Santo Antônio. E é isso, meninas, bom dia para vocês, o dia que está começando, tá? E até o próximo vídeo, compartilha com as amigas e não se esqueçam de ativar o sininho, porque o sininho, gente, vai levar para vocês as notificações das próximas aulas que vamos ter aqui no canal, porque esse canal não para, gente, esse canal é a mil por hora. É muita aula para levar para vocês bastante informações, para vocês crescerem aí dentro do artesanato e poderem aí fazer disso a profissão de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos à aula. Um grande beijo no coração de todas vocês com muito amor. Tchau, meninas! Mas, então, meninas, vamos dar início a mais uma aulinha aqui no canal, hein, gente? Olha só, hoje nós vamos fazer uma peça simples, porém, é uma peça que é bacana para decorar quarto de bebê, uma peça que vende bastante, né? Então, vamos lá, vamos fazer, então, esse trabalhinho. Eu vou ensinar vocês. Então, gente, olha só, eu desenvolvi um molde, tá? Nós vamos fazer uma nuvem com parminhas, tá? Olha só. Eu tenho aqui, gente, um tecidinho de nuvenzinhos. Então, meninas, eu vou listar aqui o meu molde, tá? Eu vou dobrar o meu tecido. Eu vou dobrar assim o meu tecido. Então, eu vou listar o meu molde no tecido. E eu vou observar aqui, olha, as nuvenzinhas, tá? Então, eu vou deixar minhas nuvens nessa posição. Então, eu isquei o molde ali da minha nuvem. Gente, observe que eu mesma desenvolvi esse molde, tá? Por isso, ele tem esses risquinhos e tal. Eu desenvolvi aqui. Me baseei aí por uns trabalhos, né? Da internet. E eu achei legal trazer esse trabalhinho aqui pra vocês, porque é uma peça que vende bastante, né? Pra decoração de quarto, de bebê, principalmente, né? Bom, então, meninas, eu já risquei aqui. Agora, eu vou cortar. Separei, então, ali a parte que eu risquei para ele costurar, tá? Bom, meninas, a minha nuvem eu vou fazer com perninhas. Então, eu desenvolvi aqui um molde de uma perninha também para a minha nuvem, tá? Eu vou utilizar um tecido diferente, então, para fazer a perninha da minha nuvem. Então, eu já separei aqui um tecidinho pouco diferente. Eu achei que a perninha dessa cor, ela dá um contraste ali, mais cor, né? A esse trabalho. Estampa delicada. Bom, meninas, eu vou querer posicionar a minha estampa dessa maneira, que fique assim na horizontal, tá? Aí, vai ficar muito a gosto de cada uma. Pode ser na vertical também, tá? Eu risco dessa maneira. Um de um lado, outro do outro lado, para ter um aproveitamento maior aí do meu tecido, tá? Por isso, eu risco dessa forma. Eu também sugiro que vocês passem os moldes para um papelão mais duro, ok? Separo aqui também, um pedacinho, tá? Onde eu risquei. Para eu ir lá para a máquina de costura e costurar com vocês. Bom, meninas, primeiramente, eu vou costurar as perninhas, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou deixar uma abertura aqui na parte de trás das minhas perninhas. Olha só, o pezinho, então, tá viradinho para lá, a abertura é do outro lado. Então, eu vou costurar para cá e toda a volta. Vou costurar para cá e toda a volta. Vou deixar esse espaço aberto aqui, para poder entrar com o enchimento. Depois, vocês vão ver por que que eu deixei aí aberto, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a costura. Então, olha só, eu vou começar a minha costura um pouquinho acima do risco principal, tá? Então, eu arremato e desço. Quando eu chego aqui, onde eu fiz a marcação, eu arremato novamente, tá? E aí, eu vou, olha, pular esse pedaço, vou na minha outra marcação e arremato. E agora, eu sigo a volta inteira da minha perninha com o pezinho. Vou fazer o mesmo no lado de cá, tá? Eu vou mostrar aí para vocês. Olha só, meninas. Então, eu arrematei antes e arrematei antes do risco do molde, tá? E deixei, então, essa partezinha aqui aberta, olha. Vou cortar aqui a linha. Então, aqui na partezinha de trás, eu deixei abertinho, tá? Agora, então, eu vou costurar a outra perninha da mesma maneira. Bom, agora, meninas, eu vou cortar ao redor aqui as minhas perninhas, tá? Vou virar para o direito. Então, virei os dois pezinhos e agora, gente, eu vou posicioná-los aqui na minha nuvenzinha. Então, antes de costurar a minha nuvem, eu vou posicionar aqui as minhas perninhas, tá? Então, eu vou cortar aqui ao redor da minha nuvem, deixando espaço para eu costurar. Bom, agora, eu vou ensinar vocês, tá? A posicionar aqui os pezinhos, tá? Eu vou tirar aqui os alfinetinhos de baixo. Vou abrir aqui a minha nuvem e vou posicionar. Bom, gente, se vocês quiserem que os pezinhos fiquem para frente, então, vocês posicionam assim, olha. Costura com costura e posiciona aqui, tá? Aí, os pezinhos da nuvem vão ficar para frente. Mas, vocês também podem posicionar desta maneira. Para que ele fique, para que os dois pezinhos fiquem, então, viradinhos. Tá? Bom, eu vou posicionar os meus pezinhos desta maneira, para que eles fiquem viradinhos, assim, de encontro um com o outro, tá? Eu vou posicionar os pezinhos, gente, mais ou menos no meio da minha nuvem, tá? Então, aqui, eu vou colocar esse daqui um pouquinho mais para cá, tá? Venho aqui, então, com o alfinetinho para prender. Prendo aqui também. Pronto, meninas. Agora, eu vou costurar a volta inteira da minha nuvem. Eu só vou deixar aberto o espacinho aqui, entre as perninhas. Porque eu tenho que virar, né? E encher a nuvem. Então, vou iniciar aqui, né? Em um dos pezinhos. E agora, eu já estou chegando perto, aqui, da onde eu posicionei a minha outra perninha. Então, eu vou vir até o fim dela e arrematar. Bom, meninas, vou tirar todos os alfinetes. E vou cortar ao redor, aí, os excessos, tá? Bom, meninas, nesses lugarzinhos aqui, onde tem essas entradinhas, tá? Da nuvem. Eu procuro, gente, fazer um piquezinho, tá? Para depois, ficar tudo muito assentadinho, né? Quem tiver tesoura de picotar, pode cortar ao redor com a tesoura de picotar, tá? Eu, como estou sem agora, no momento, então, eu vou dar uns piques, olha. Então, quem não tem tesoura de picotar, dá uns piquezinhos, olha, nas curvinhas, antes de virar o trabalho, tá? Principalmente, nas partes curvas. Tomando muito cuidado para não chegar na costura, tá? E agora, sim, eu posso virar o meu trabalho. Então, olha só, gente, virei, tá? E agora, eu vou lá para a mesa com vocês, que nós vamos encher e finalizar esse trabalhinho, então. Vamos lá. Bom, meninas, então, eu passei um ferrinho, tá? Para dar uma desamassada, mas assim, vai esticar, né? Por causa do enchimento, mas eu resolvi dar uma passada, estava muito amassado o meu tecido. Então, se tiver amassado, dá uma passadinha antes de fazer o enchimento, tá? Bom, vou levando primeiramente o enchimento aqui para os cantinhos. E agora, vamos? e com auxílio né de algum pode ser uma agulha pode ser até uma tesoura com a ponta não muito não muito pontuda né para auxiliar então colocar o enchimento mais lá em cima mas nos cantos né para ela não ficar é com os cantos muito franzidos bom então finalizei aqui enchi a minha nuvem tá e agora vou encher as perninhas dela então nós deixamos a abertura e aí 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 então meninas quando eu encho o pezinho quando eu chego aqui nessa partezinha de cima eu não encho tanto tá que é para dar o movimento da perninha na hora de encostar lá no bercinho né então a perninha tem que ser molinha aqui na parte de cima e aí e aí e aí fechamos todinha nossa nuvem né agora gente eu vou fechar os espacinhos aí né os buraquinhos que a gente deixou para virar para encher enfim né então eu vou fechar com vocês bom primeiramente eu vou fechar o buraquinho aqui do meio então eu vou entrar com a agulha de um lado né jogar o nozinho lá para dentro e vou pegando de um lado e do outro e aí e aí e sigo né pegando de um lado e do outro bom arrematei gente no finalzinho desse vídeo eu vou deixar aí um vídeo que eu fiz aqui pro canal que é só desse pontinho de fechar esses espacinhos tá então é um vídeo que mostra bem esse pontinho invisível tá bom vou deixar aí no final gente vai aparecer aí uns vídeos e um deles vai ser o vídeo do ponto invisível e vocês assistam que é para fazer o fechamento aí dessas partezinhas que a gente deixa aberta tá então vamos lá vamos fechar também a perninha joga o nozinho para dentro e vou pegando né de um lado e do outro e aí e aí e aí Tchau, tchau. Vou fazer o mesmo com a outra. Prontinho, meninas. Agora vou ensinar vocês a fazerem o rostinho dela, tá? Vamos lá. Meninas, quem tem dificuldade de riscar molde, rostinho de boneca, rostinho assim, de almofadinha, eu vou ensinar uma forma que eu faço, tá? Como vocês vão receber o molde assim, olha, já com o rostinho desenhado, então, olha, vocês pegam uma tesourinha de pontinha fina e abrem o olhinho assim, olha. Tá? Os dois. Então, aqui vai ficar o espacinho, né? Então, a gente pega a almofadinha, posiciona o molde sobre a almofada. Deixa eu virar pra cá, tá? Posiciona aqui o molde, então, olha só, sobre a almofadinha. E, então, nós vamos riscar aqui dentro, olha. Levanta aqui um pouquinho, tá? E risca aqui o olhinho. Sem tirar do lugar, levanta. E risca o olhinho. Então, a gente vai ter aqui, olha, o risco, dá uma reforçada. Ok? Bom, gente, vocês podem utilizar a caneta Acryl Pen, como vocês também podem utilizar a própria tinta, tá? O pincelzinho, fininho, pelo de marca. Eu vou pegar essa canetinha Acryl Pen, que ela é bem mais prática, né? Pra quem não tem prática, e vou fazer o olhinho aqui pra vocês verem, tá? Tá? É bem mais prático, né? Pra fazer. E agora, eu vou dar uma reforçada. E vou fazer os risquinhos dos cílios. E agora, eu vou fazer os riscos dos cílios. As bochechinhas, vocês podem colar duas rodelinhas de feltro, ou costurar, né? Duas rodelinhas de feltro, ou esfumaciar com a tinta rosa chá, tá? Eu utilizo esse pincel, é meu companheiro. Eu uso pra bochechinha de todas as minhas bonequinhas. 803-6, tá? Da Tigre. Esse pincel aqui, ele é um brochurinho, olha, bem grossinho na ponta, tá? Então, com o rosa chá, eu vou molhar a ponta desse meu pincel, vou limpar, e vou deixar ela só sujinha de tinta, tá? E vou fazer aqui as bochechinhas. E vou fazer aqui as bochechinhas. E agora, falta a boquinha, gente. A boquinha pode ser feita, ou com o pincel fininho, tá? Pelo de Marta, ou com a canetinha acriupem rosa vermelha, tá? E a gente olha lá a boquinha. Pode ser naquele formato. Eu vou fazer a minha um pouquinho menor, tá? Da que está lá. Então, eu centralizo aqui, olha, para eu saber, né, o meinho aqui, aonde eu vou fazer, então, aqui, olha, a minha boquinha. Tá? Então, a boquinha, gente, eu faço só uma curvinha. Pequenininha, tá? Tem quem goste de fazer maior, tá? Eu prefiro assim. Então, meninas, a nossa nuvenzinha é esse o nosso trabalho, então, de hoje, tá? Então, olha só, para colocar no berço do bebê. É uma peça bem vendável, né? Eu acho que vocês podem oferecer aí para decoração de quarto de bebê, tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Hoje é a minha, essa é a aulinha de hoje, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, meninas. Beijos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.